O ex-deputado Wilson Lisboa foi mais uma vez alvo de uma operação do Ministério Público do Estado. Ele já foi condenado na esfera cível por desviar dinheiro e agora pode até ser preso. O Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão na capital. Foram apreendidos documentos e computadores, inclusive nas clínicas da família do ex-deputado. Os promotores precisavam de novas provas contra o ex-deputado Wilson Lisboa, que foi condenado por improbidade administrativa no fim do mês passado. Em 2009, por meio de uma emenda parlamentar, ele conseguiu recursos para investir em projetos esportivos na Zona Leste da capital. Mas o dinheiro foi desviado para as empresas da família dele. Havia vários caminhos utilizados para justificar o dinheiro que não foi aplicado na finalidade do convênio, que era para cuidar de esporte e lazer para crianças e adolescentes. E a gente sabe que isso não foi feito. Na época, o valor desviado foi de 850 mil reais, que corrigidos chegam hoje a 1 milhão e 300 mil reais. O ex-deputado terá de devolver o dinheiro e pode ser preso. O próximo passo é ainda ouvir as testemunhas, as pessoas que ainda possam contribuir na investigação. Em pari-passo, nós teremos ainda a análise dessa documentação que foi apreendida. Foi a primeira vez que o Ministério Público do Estado usou o Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro. Por meio dele, foi possível confrontar os dados e analisar os extratos bancários dos envolvidos. É um novo sistema que vai facilitar o trabalho de combate à corrupção. E dois jovens de 16 anos aqui de Manaus estão de malas prontas para morar em São Paulo. Eles são promessas no futebol de campo e vão jogar na divisão de base do União Barbarense. Talento, velocidade e juventude. Esses são Romário Cavalcante e Fernando Dênis. Os dois estão de viagem marcada para São Paulo no dia 21 desse mês. Romário joga desde os 3 anos. Foi campeão amazonense no campo e na quadra. E olha, desde pequeno, o atacante de 16 anos, que tem nome de craque, já mostrava um diferencial. Ele tinha 6 anos de idade. Jogou com os meninos de 10 anos. Em caso, os meninos até chamaram ele de Romarinho. No caso, o nome dele é Romário mesmo. E fui levando ele para treino, essas coisas. Já o Fernando não tem nome de craque, mas joga como um deles. Ele se destaca pela velocidade na posição de lateral esquerdo. Aqui em Manaus, o garoto mora com a avó que o criou desde pequeno. E essa é a primeira vez que o atleta vai ficar tanto tempo longe de casa. Meu coração está muito apertado, sabe? Eu já estou sofrendo desde agora, né? Mas é o sonho dele, entendeu? Tem que correr atrás. E o que eu puder fazer, estou fazendo. Fernando e Romário jogaram o campeonato amazonense de 2016 em times diferentes. Agora, os dois talentos vão jogar juntos no União Barbarense, time da Série A2 de São Paulo. A expectativa é muito grande, né? De sair de Manaus, uma cidade que não é muito valorizada, assim, o futebol. E chegar lá, né? Mostrar todo o meu futebol e treinar e treinar, porque lá é muito trabalho. É difícil ficar longe da minha mãe, do meu pai, ficar longe de todos, mas é em busca do meu sonho. A dupla já estava na mira dos olheiros, tanto daqui do Amazonas quanto de fora. Agora eles treinam ainda mais pesado para se adaptar ao ritmo de jogo do Sudeste. Eles vão chegar e passar um período de adaptação. O que é essa adaptação? É treinamento forte, pesado, para eles se adequarem ao trabalho do Sudeste do país. O sonho de ser jogador de futebol começou lá atrás, assistindo aos ídolos. Romário se inspira em Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid. Já o Fernando é fã de Marcelo, lateral esquerdo da seleção brasileira e do mesmo time do craque português. Meu ídolo sempre foi Cristiano Ronaldo. É contestável, físico, gols, artilheiro em tudo e me baseio muito nele. Quem é o teu ídolo atualmente no futebol? O Marcelo. O lateral esquerdo é o Real Madrid. E me inspiro muito nele. Pois é, a dupla que incendeia as partidas da Liga dos Campeões na Europa, hoje é representada pelos dois jovens, que assim como os ídolos, vão ser companheiros de time e de vida. Boa sorte aos meninos lá em São Paulo, o Jornal em Tempo desta quinta-feira termina aqui, mas você pode acompanhar também pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal em Tempo ou no nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 18h15. e até lá. E até lá. E até lá. Legenda Adriana Zanotto